Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Opa rapaziada, tamo aqui hoje começando mais um vídeo, mais um vídeo dessa série que vocês gostaram pra caramba. Rei dos Piratas e mano, resumidamente, eu e Nicolas estamos aqui. Eu iniciei uma conta do zero, o Nicolas ele não sabe jogar muito bem Block Street. Meu objetivo é ensinar ele, ensinar vocês, quem ainda não sabe, a iniciar e como joga Block Street. Depois no final eu vou fazer uma batalha com o Nicolas e nós iremos ver quem se tornará o rei dos piratas. E Nicolas, o negócio hoje é o seguinte, a gente tem um objetivo muito importante hoje, tá? Qual seria? A gente vai pegar a nossa primeira Akuma no Mi. Eu já ia perguntar como é que a gente ia pegar a nossa, quando seria bom. Então, a gente vai hoje pegar a nossa primeira Akuma no Mi, tá? Caso você não saiba o que é Akuma no Mi, é a nossa fruta. E pra gente poder pegar, existem alguns métodos. Vem aqui, vai derrotando aí que eu vou falando com o pessoal e vou te explicando. Existem três métodos, vamos dizer assim, quatro, quatro, não, pera, eu acho que cinco métodos. O primeiro é ela aparecer em algum lugar do mapa e ela pode aparecer, tipo, aleatoriamente. Pra ajudar você a conseguir achar ela mais fácil, tem uma Game Pass que se chama Notificador de Frutas, que ela meio que indica quando uma fruta aparece no mapa e você consegue pegá-la. A segunda opção, tipo, mano, tipo assim, eu não entendo, tem muita gente que eu acho que não sabe ainda que eu já zerei praticamente o Blocks Fruit. E existe o vendedor na loja que ele vende algumas frutas. Essas frutas, elas vão mudando a cada hora. E tem chance de algumas frutas estarem ali à venda por Beli, pelo próprio money que a gente consegue no jogo. Essa é uma das opções. A terceira é que a qualquer momento e a qualquer hora, se você tiver o Robux e quiser usar o Robux, você pode comprar as frutas nesse mesmo vendedor. A outra é aleatório, então, tipo assim, você vem nesse vendedor aqui, que você, por uma quantia, ele te dá uma fruta totalmente aleatória. Pode vir desde a pior fruta, a bomba, e pode até vir a melhor, que é a dragon. Entendi. A quinta opção é quando um player pega e te dá. E também tem a última, a sexta, né, que no novo mundo, na verdade não é mais novo, né, é um antigo novo, o segundo mundo, o segundo mar, lá existe uma ride, um evento que acontece a cada tempo, que essa ride se chama Factory. E quando você derrota a Factory, você pega uma fruta. Esses são os métodos, mas o método que a gente irá utilizar hoje é o aleatório. E pra isso, a gente precisa de uma certa quantidade de money, que no nosso caso, agora, é 27 mil, Niclos. A gente vai precisar de 27 mil de money. É muito dinheiro, não tem tudo isso, não. É. Seria bom se a gente conseguisse uma coisa chamada Logia, né, mano? Se a gente pegasse uma Logia, isso seria bom, hein, véi? E como pega isso? Ah, Logia é a fruta. Lembra que eu te expliquei que existe Logia para Missy Zoan? Ah, sim. Então, ó, eu já tô até tentando derrotar os gorila aqui, porque, ó, level 15 libera a missão, mas pros gorila aqui, eles são level 20. Então, tipo assim, meu, eles dão muito dano. Eu recomendo vir aqui só no level 20. Eu tô indo de teimoso. Eu tô tentando fazer aqui, tô level 19. Não, também tô level 19, só que eu já vim aqui, já porque eu sou teimoso. Deixa eu subir aqui. Ah, quando acabar essa daí, dá pra eu ir. Cara, juntar... E aprender uma técnica. Aprender uma técnica, juntar 27 mil não vai ser fácil, não, hein? Nada. Eu só tenho um 10? Não, eu tenho 13 ainda. Eu tenho um pouquinho a mais que tu, véi. Nossa, as minhas habilidades não dão dano. Eu tenho que... Eu tinha que upar um pouco da minha defesa. Vou upar um pouco da defesa, velho. É... Se eu tivesse uma Logia, eu não precisava tanto upar a defesa em si. Eu poderia upar outras coisas, mas, né? Whatever. Bom, vamos lá. Vou tentar derrotar esses gorilas o mais rápido possível. Tá complicado. Tá faltando dois pra mim. Cara, não vale muito a pena fazer essa missão. Acho que vale a pena ficar mais aí nos macaquitos. Aham. Dá quanto de XP a missão? Não sei, eu ainda não consegui terminar. Ah. É que eles são muito fortes, velho. Eles dão muito dano. Tipo, eu ainda não morri, mas eu tô bem cauteloso, sabe? Mas você pegou a missão? Peguei, peguei. Oxe, tá fazendo isso aqui sem missão, meu filho. Mas não mostra ali do lado? Sim, tá faltando um. Não, o XP. Ah, 3500. Mas às vezes não dá o que tá ali escrito. Ah, então não funfa. Level 20. Na verdade, dessa vez deu. 3500 de XP. Eu tô level 22. Ganhei 1200 de money. Eu acho que não vale tanto a pena. Cara, eu vou ver quanto que é de money pra fazer as missões dos macacos. Porque as dos macacos, elas são bem mais rápido. Ah, o money era 800. 800? 800 quanto? Cara, o rei... Eita, vai me bater? Olha que eu te mato. Perdão que ele ia pegar a missão. Oh, paz e amor. Cara, pra derrotar o rei macaco é 2 pila. 2 pila? Como assim? 2 mil que tu ganha. Ah. Seria bom, hein? Qual level que precisa? É, ali precisa de level 20. Mas ó, eu vou te falar bem a verdade. Compensa muito mais fazer os macacos, hein, por enquanto. Porque os macacos são mais fáceis. E são 6, não são 8 igual os gorila. Macaco não tá me dando dano. Ah, então aproveita, hein. A mim tá. Ué, e eu só consigo dar dano no Z. Eu acho que tu tá bugado. Pelo jeito. Eu vou aproveitar. Foi, levei. Eu morri pro macaco. Eu comecei a dar um soco e apertar Q. Soco Q. Soco Q, soco Q? É. Aí ele não acerta em você e você acertar ele. Ah, não. Isso daí tem hora que funciona, tem hora que não. Mas também gasta bastante energia. Tem outro método que vou te dizer assim que dá pra gente fazer esse esquema. Que meio que funciona. Mas, né. É tipo assim, caso que nem no nosso caso aqui, a gente tem um servidor privado. Se a gente, por exemplo, que é dono desse servidor privado, toda vez que a gente ficar entrando e saindo, o mapa meio que reseta. Então a gente pode ir, ficar entrando e saindo num lugar que tem baú. Aí toda vez que a gente voltar, o baú vai estar lá. Aí tem um baú muito boladão. Tem o de diamante que ele dá bem mais dinheiro. Tipo, se você olhar do lado do baú, ele tem meio que um contorno. Quando é de diamante, ele dá mais dinheiro. Eu vi uma vez o diamante, só que era nenhum negócio de areia. Eu não sei certinho qual é, o que é. Mas eles demoram mais pra spawnar. Por exemplo, os de prata em volta, eles são os que dão menos. Mas eles spawnam muito rapidinho. Eu tô com 12 mil. Eu tô com 17, né? Não, é 27. Só que conforme a gente vai ao pano de level, esse valor vai subindo. O nosso? Ah, o valor pra comprar a fruta. Ah. Porque aquele valor ali é de acordo com o level. Tipo assim, não vai subir tanto, mas vai subindo aos poucos. Eu tô dando 20 de dano no soco. 20 de dano? É, não sei se é bom. Cara, eu acho que eu tô dando 25. Não, agora no começo você não vai dar dano mesmo não. Eu tô oscilando um pouco entre defesa e corpo a corpo. Eu tô dando 25 pra 4. Minha defesa tá em 12. Minha defesa tá em 19. Eu tô upando um pouco mais em... Em combate corpo a corpo. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Que level que você tá? Tô level 22. 22, eu tô 24. Não, a gente tá... A gente tá indo bem. Isso daí, isso daí, isso daí eu já tenho certeza. Ó, se você quiser... Vamos juntar nós dois e derrotar o gorila? Peraí, peraí. Faz a missão e me espera. Faz a missão e me espera. Certo. Mas você vai pegar a missão no caso? É. Porque eu acho que eu não tenho level. Não, eu acho que tem. Você tá level 22. Ela é 20. Ah. O spawn nem longe. Eu acho que eu acabei de matar. Eu tava matando. Tava com pouca vida? Tava. Ops. Ah, é. Foi você. Não problema não. Eu liberei o negócio de terra. Ah, não. Mas isso daí já... Eu acho que eu já tinha liberado faz tempo. Você tem que prestar atenção nessas coisas aí também, viu? Meu cara amigo chefia. Ó, último macaquinho aqui que eu tenho pra derrotar. E daí a gente pode ir no Macaco Rei lá. Certo, mas faltar dois ainda. Terminei a missão. Não, eu vou pegar aqui e vou ficar te esperando. Porque daí a gente consegue terminar a missão junto, entendeu? Porque ele conta pros dois. E agora, como a gente tá em dois, é bem mais fácil derrotar ele do que derrotar sozinho. Aí vale a pena. Tipo, se eu quiser te ajudar aqui também, ó, eu posso. Aceita aí meu aliado, porque senão eu posso acabar te batendo sem querer, viu? Eu aceitei. Pronto, já terminei. Beleza, ó. Pega a última missão aqui. A penúltima, no caso, o Rei Gorila. Porque a última é pra gente sair do menu. Ó, se a gente derrotar ele, além de a gente ganhar um pequeno money quando derrota o boss, né, que ele dá um moneyzinho, a gente ainda vai ganhar um money da missão. Certo. Ah, nossa, tu já foi pra ir. Já, já. Tô aqui, já. Oi, desde daqui eu lembro que eu tive muita dificuldade pra sair dele. Eu ficava em cima desses negocinho pra não levar dano dele. Não, não. Aqui, ó. Não, vem cá, ó. Ó, vai grudar e vai arrebentar ele na porrada. Já. Eu já posso começar dano. Aí. Pera aí, eu tô com pouca vida. Vou rilar um pouco. Quando você tiver com... Eita, você morreu. Sai de perto. Não, não consegui. Ainda fiquei apertando o quê? Vou ficar segurando ele aqui. Volta pra... Vem pra cá. Ele dá esse retiro de quanto tempo? Ah, ele me pegou. Ah, não, mas... Tipo, não tem uma sequência, tipo, certinha, sabe? Ele fica soltando. Tô chegando. Ó lá, ele tá lançando agora. Oi. Eu vou correr que ele vai dar o... Ah, achou que ia me acertar, né, ô macaco safado? Toma. Vem. Não, você tem que esperar eu dar o negócio, senão a gente vai ficar batendo... Aí, foi? Foi. É, eu falei. Eu tô quase 26. Eu tô 27. Oi. Ó, mas eu já fiquei com 21 mil de money. Cara, deixa eu só dar uma olhada pra ver pra quanto que foi. Eu espero que pelo menos tá num 28 ainda. Ó, 28 e 900. E é como eu falei, conforme a gente vai passando de level, vai ficando mais caro. E daqui a pouco, já tá, tipo assim, perto da gente ir pra próxima ilha. Então, tipo, a gente já tá ficando mais forte do que essa ilha, entendeu? Aham. Toma. A próxima ilha é qual level? A próxima ilha é level 30. Level 30? É, não. Se a gente fosse pegar a Logia antes disso, a gente pegar a Logia, né? Porque tem essa chance de a gente não pegar a Logia. Seria perfeito se a gente pegasse a Logia, mas tem a chance de não pegar. A gente vai. Ah, meu Deus. Eu acredito. Ah, você não sabe uma coisa chamada azar, meu filho. Ah, eu vou te fazer um truque aqui. Cadê? Vou levar todos esses bichos pra água. Eles não tão dando dano. Puxar aquele. Eles não tão dando dano na água. Não. Ué. Mas pra mim, não. Vou tentar... Eu vou derrotar isso daqui, ó. Eita, minha missão acabou. Peraí. Cara, mas tá tenso, hein, velho. Tipo... Sei lá, mano. Parece que tá demorando pra caramba. Enfim. Tá. Vamos lá, Nicolinho, vamos lá. Eu e Nicolas conseguimos o valor necessário pra gente conseguir comprar as nossas frutas. Pra ser bem sincero, eu dei uma saídinha, voltei e o bicho já até me passou. Não, beleza, Nicolas, beleza, beleza. Bom, mas ó, a minha sorte vai ser maior que a sua só por causa, né, dessa sua atitude de pilantrinha. Então, ó, faz o seguinte, Nicolas. Compre sua fruta, eu vou comprar aqui também. Vou comprar agora. E aí, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, pera, eu quero ver a sua primeiro. Compre aí, compre aí, compre aí, compre aí. Compre aí. Ah, velho. Eu não lembro o que é, mas eu peguei ela uma vez já, eu não gostei. É a mola, é a fruta da primavera. Nossa, ela é muito ruim. Qual a sua? Cara, eu vou comprar agora, mas é acreditado, né? Quem ri por último ri melhor. Mano, eu vou fechar o olho. Pera, comprei. Comprei. Olha, Nicolas, eu vou apertar o número 2 e tenta me descrever como é que parece a minha fruta. Um cubo. É. Verde. Ah, mentira, mano. É pior que a minha? Não, tipo assim, ela vai ajudar bastante a gente, mas não é uma fruta boa, tá ligado? Eu peguei a Dor, mano. É pra eu comer? Comer ou gosto? Come. Mano, é o que a gente tem agora, não tem outra fruta. É o que a gente tem agora. Inclusive, aproveitar que a gente pegou a fruta, vamos pra próxima ilha? Bora. Olha, se eu... Eu tenho que comprar a fruta blues, é? Pra deixar mais forte, hein? Ah, pra dar mais dano. Mas, pra liberar a maestria, a gente tem que ir derrotando os personagens, tipo assim, de novo. A maestria é diferente, entendeu? Toda vez a gente meio que tem que refazer a maestria. Mas, ó, vamos pra nossa nova ilha e vamos no drawl. O negócio é o seguinte agora, Nicolas. Uma informação importante pra você. Como a sua raça é Sharkman, que é tipo assim, você consegue viver embaixo d'água, vamos dizer assim, você não toma dano encostar na água usando fruta. Mas, eu, eu tomo. Se, tipo assim, vamos supor que a gente vá pular agora e acaba caindo na água, eu vou morrer. Porque quando você é um usuário de Akuma no Mi, quando você come uma dessas frutas, você nunca mais pode tocar no mar. Se você toca no mar, você se sente fraco. Sabia disso? Sabia. Não. Sabia ou não sabia? Fraco, não. Eu sabia que você era puxado. Não, não. Você não é puxado. É aí que você se engana. Você fica fraco, você não consegue nadar. Tipo, é isso que acaba acontecendo, entendeu? Entendi. Então, é informação errada pra mim. É, pique isso. Bom, a gente já tá chegando aqui na próxima ilha, que é a ilha do Bug, a ilha dos piratas barra palhaços. A gente já tá chegando e, Nicolas, não se esqueça de salvar o Spawn Point. E, cara, eu quero pelo menos testar a nossa fruta e ver, tipo assim, o que a gente vai desenrolar aqui nesse negócio, ó. Spawn Point à direita, missão à esquerda. João, então quer dizer que se eu entrar nessa água aqui, eu não vou levar dano? Não, porque você é Sharkman. Só que eu tomo, ó, tá vendo? Aham. Nossa. Isso é muito bom. Ó, vou usar minha habilidade, hein, Nicolas. Usa, usa. Usei. É isso. Deixa eu usar a minha. Cadê? Vou usar nesse. Isso aí. Quando você terminar aí. Aqui, ó. É, boazinha. Cara, eu preciso colocar uns pontos de fruta aqui, velho. E, ó, de preferência, dá o último ataque usando só a fruta, tá? Uhum. Pera aí, pera aí. Deixa eu derrotar isso aqui. Nossa, não derrotei, mano. Ficou com pouquíssima vida. Cara, a gente vai sofrer um pouquinho aqui, hein. Ninguém teve sorte de pegar a Logia, mano. Aí é triste. A Logia é a da luzinha? Tem a Light. A Light é uma Logia. Ah, então não é o que eu tô pensando, não. Ó, mas... Nossa, mas pra eu pegar o próximo ponto de maestria vai ser tenso, hein. Mas, ó, o bom é que aqui tem um baú de diamante. Eu vou pegar já. Não é besta. Ah, não. Afinalizei o cabra sem querer. O cabra? Cara, a questão é que a gente upou demais o nosso combate corpo a corpo. Então, tipo assim, a fruta não tá dando dano. E daí a gente tem que upar agora pra poder dar dano. Nossa, mas vai demorar pra pegar uma maestria nisso aqui, hein. Mas eu posso upar o... É, fruta e blocks. Blocks, fruit, sei lá como fala. Pode, ué. Agora que a gente pegou a fruta, em vez da gente upar o corpo a corpo, a gente vai upar um pouco em Devil Fruits. Pra poder dar mais dano na fruta. Que eu acho que é o que vale mais a pena agora. Se fosse Logia, mano, a gente tava feito. Mas agora, nessa atual situação, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ficar farmando até conseguir girar uma fruta de novo. Porque, olha, tenso. Vai ser bem, 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 bem. Tenso, mano. Bem tenso. Nossa. Pra gente upar agora, é um Deus nos acuda. Porque a gente toma bastante dano. Seria bom se a gente não tomasse dano. Eu upei minha fruta pro ouvinte. Se eu upou, então, eu não tenho nenhum ponto pra poder upar, senão upava. Foi. É, eu tô com 7 de maestria. Eu tô com 9. Eu, sem querer, acabei batendo 2. Mais do que eu devia. Ah, mas aí é só tristeza. Caramba, mano. Eu fico triste, velho. Queria poder estar... Queria ter pegado uma fruta mais legal. Tipo, a Dora é legal. Mas... Não sei, não sei, não sei. Tipo, mano, eu queria uma Logia. Essa aqui é a troca. A minha não é tão legal, não, viu? Ah, a sua é pior que a minha. A sua é pior que a minha. Isso que é o problema, mano. A sua é bem, 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 bem pior que a minha. Cara, particularmente eu não gosto, né? Pode ser que você goste, sei lá. Não gostei, não. Nem um pouco. Nossa, olha isso, mano. Pra eu conseguir pegar 50 de maestria, vai ser o Toro. Eu não vou ligar muito agora pro meu balt não, viu, família? Eu vou morrer mesmo. Essa é a ideia. Não me importo com isso. Nossa, derrotei meio sem querer. Cara, essa é a ilha que mais tem baú pra gente farmar um moneizinho, viu? Eu vou procurar depois, caçá-los. Ah, eu sei onde tem, já vou pegar pra mim, se ficar sem. Beleza, João, quer isso? Ué. Pensei que a gente era uma equipe por enquanto. Não, depois que eu farmar os meus, eu posso, né? Ah, sim. Não vou reclamar, não. Até porque você não sabe, só se você me seguir. Ah, eu caço. Então, boa sorte, hein. Não, depois eu te ensino. Depois eu te explico onde tá cada um, é? Mas eu acho que não vai ter muito que a gente vai fazer. Pode fazer, Nicolas. Eu não sei ficar upando mesmo, mano. Esse que é o negócio agora. Temos que upar. Não tem muito que é onde a gente pode escapar. É, juntar agora dinheiro pra pegar uma frutinha. Né, mano? Dá pra gente farmar bem melhor aqui nessa ilha por causa dos... Dos chests. Mas, ó, ganhei um levelzinho agora, pô. Dá pra eu colocar aqui na fruta. Quatro. Dá-lhe. Deu pra nada. Eu vou upar a minha, pra eu laver o 30. Upa. Eu tenho mais. Upa. Upa, pode gastar tudo na fruta. Peraí. Sem medo de ser feliz. Quarenta. Pronto. Não, eu se eu tivesse quarenta de ponto pra colocar na fruta, eu colocava. Bom, mas é isso, Nicolas. Você pegou primavera, eu peguei dor, mano. Nossa, nem me lembrava dessa fruta. Porque essa fruta veio na última atualização, viu, Frinolas? Mas ela no anime é nova ou não? Então, ainda não sei de nada. Ainda não cheguei nessa parte. Mas, bem, família, é isso, né? Não tivemos muita sorte, mas com o tempo a gente vai mudando as coisas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, mano, já sabe, não se esquece de deixar aquele likezão. Tamo junto com força. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E fuó. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho